Após a Rússia ter iniciado a guerra contra a Ucrânia, a Steam decidiu bloquear o acesso de qualquer usuário nas terras da Rússia, o que significa que ninguém mais consegue acessar a Steam ou qualquer outro jogo da plataforma se estiver localizado no território russo. Logo depois disso saíram notícias que a Steam também estava bloqueando qualquer transação de usuários russos, o que significa que eles não podem mais depositar dinheiro nenhum na Steam para comprar jogos ou então skins de CSGO. É claro que os cidadãos da Rússia não tem nada a ver com o início do conflito, mas as sanções e os bloqueios internacionais que estão sendo feitos na Rússia afetam todos os cidadãos diretamente. Algo que veio na minha cabeça quando eu li a respeito disso é que o mercado de skins de CSGO poderia ser afetado de uma maneira muito grave, já que com muitos usuários da Steam não conseguindo mais acessar as suas contas, na teoria as skins deles ficariam perdidas. Mas é impossível censurar totalmente o acesso de alguns usuários, já que, por exemplo, utilizando um VPN, em teoria é possível as pessoas que estão lá na Rússia acessarem a Steam colocando uma máscara no seu endereço de IP e fingindo estar acessando a Steam de outro país. Porém, eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar deixando suas skins perdidas no inventário, né? No caso, essas pessoas que vivem na Rússia e muitos vão acabar nunca vendendo as skins de CSGO. Alguns colecionadores de skins da Rússia possuem skins caríssimas em seus inventários. O exemplo é esse cara aqui, o Cardinal, que possui diversas skins raras com adesivos de Katowice 2014, uma coleção gigante de facas, luvas e até mesmo alguns adesivos soltos de Katowice 2014. Alguns colecionadores russos são muito fortes no mercado e o fato deles talvez serem bloqueados de acessar suas skins pode significar aí que o mercado do CSGO provavelmente vai cair em breve. Se esse conflito acabar aumentando, né? Se a guerra da Rússia contra a Ucrânia acabar se tornando talvez a terceira guerra mundial, é até possível de se pensar que várias skins russas poderiam ser banidas. Já pensaram nisso? Ia ser muito louco se a Valve tomasse alguma atitude desse tipo, de banir todas as skins que foram acessadas por usuários na Rússia. Eu, sinceramente, acho que não vai acontecer algo desse nível, mas com certeza muitas skins, muitos inventários vão acabar sendo perdidos, acabar sendo esquecidos por algum tempo. Diversos abaixo-assinados estão sendo criados por pessoas que desejam banir todos os usuários russos de algumas plataformas. Inclusive o primeiro-ministro da Ucrânia fez uma petição para que todos os usuários russos fossem bloqueados temporariamente de diversas plataformas de jogos, como Playstation, Xbox, Microsoft e Sony. É com certeza preocupante saber que um país provavelmente vai ser banido de jogar CSGO e consequentemente vai parar de comprar skins. E por esse motivo, eu acredito que investir skins de CSGO nesse momento pode ser uma ideia não muito boa, já que, em teoria, quando muitas pessoas estão tentando vender suas skins, é capaz de os preços caírem. E muitos usuários russos podem tentar vender suas skins utilizando um VPN, simplesmente com medo de perder as skins, de perder o acesso à Steam, de talvez ser bloqueado temporariamente ou eternamente. Por outro lado, com a moeda da Rússia desvalorizando tanto, muitas pessoas na Rússia estão pensando agora em investir em moedas estrangeiras, seja o dólar, seja o Remib da China, ou então alternativas como o Bitcoin e outras criptomoedas. Então pode acontecer o contrário também. Ao invés das skins caírem de preço, pode ser que elas acabem subindo. Se muitos usuários da Rússia decidirem investir em skins como uma forma de proteger o seu patrimônio. Tem algumas notícias dizendo que muitos bilionários e milionários da Rússia estão comprando relógios de luxo como uma forma de proteger o patrimônio deles, já que os relógios geralmente são precificados em dólar, independente do país. A gente já sabe que alguns times de CSGO lá da Rússia, times profissionais, foram banidos dos futuros campeonatos. E eu falo para vocês a respeito disso no vídeo que está aparecendo aí como indicado. Então se você quer continuar acompanhando, é só você clicar aí e a gente se vê lá. Um abraço. Falou!